Nós, na última hora, estamos aqui na festa desse grande anjo. Vocês sabem quem é esse anjo. Esse anjo é aquele que, diversas vezes, fez um grande trabalho, maravilhoso, brincando, trazendo informações de uma maneira graciosa. Ele dizia assim, Uriel, que caiu do céu. Amor, um beijo pra você. Primeiro, nós, na última hora, queremos dizer pra você feliz aniversário. É um prazer muito grande estarmos aqui. E eu tenho a grande satisfação de poder estar te entrevistando, não só pela sua competência, pela sua qualidade profissional, e também uma coisa, a primeira vez que eu te conheci foi no Rio de Janeiro, no Meia, no... como é o nome daquele teatro favorito? Imperato. Imperato, cantando. Cantando. Você deu um show maravilhoso. Gente, ele tem uma vermelha maravilhosa. Além de comunicador, ele é um grande cantor. Amor, fala um pouquinho sobre o aniversário. Não precisa ser contusão, mas fala dessa alegria desse aniversário. Primeiramente, eu agradeço vocês estarem aqui no meu aniversário, dentro da minha casa. Amigos, pessoas influentes no meio. E você me viu lá cantando naquele início. Sonhando ainda eu lá em Gatinhão. Minha paixão pela música ainda continua. Mas hoje, como o meu lado apresentador, o comunicador vem me abrindo muitas portas bacanas. E eu tenho certeza que muitas coisas virão por aí. Olha, quando ele fala muitas coisas, é verdade. Ele teve comigo no carnaval. Ele estava fazendo a mesma coisa que eu. Eu pela última hora. E ele, independente, ali trazendo a tua comunicação. Fala um pouquinho como é que está esse trabalho de como comunicador. Fala um pouquinho sobre a sua vertente. Esse material que as pessoas conhecem você, mas querem saber um pouco mais sobre você. Ali no carnaval foi uma descoberta para mim com o canal Salmo Caíque. Foi muito bacana. E me deu uma grande oportunidade. Quando eu não me via, engraçado que minha mãe já tinha uma história no samba. E muitas coisas foram acontecendo de bom depois dali. Só frutos bons. É verdade, verdade. Bom, vamos fazer o seguinte. O seu aniversário é que é o direito de falar o que você quiser. Mas eu queria ouvir de você o seguinte. Como é que você se sente com mais um ano da sua vida? E qual a importância de se viver? Eu queria que você desse a sua visão. Qual é o valor da vida para você? Hoje o valor da minha vida, quando eu vou falar a minha idade, que eu não terão problema de ser com 27 anos que eu fiz. Agora é 19 de abril. É você entender o processo das coisas que você quer. Porque nem sempre acontece como você quer. Acontece de acordo com como as coisas vão vindo para você. E nem sempre aquilo que você está, o que vai acontecer. Então, resumindo isso tudo. Não é como a gente quer. É como o universo quer. Gente, adorei. Quando ele falou, principalmente, não é como a gente deseja. Não é como a gente muitas vezes pede. Acho que a palavra certa. É como se recebe também. Você recebe muito bem. Eu já anotei isso. É o dom de cantar, o dom de se comunicar. Você recebe bem e transmisse isso de uma forma clara. Então, eu acho que nós, na última hora, só podemos dizer o seguinte. Parabéns. Feliz aniversário. Que Jesus Cristo te ilumine e permita que você sempre se torne. Não só um homem de comunicação, mas um homem que deixa o coração e a mente alinhados para o Senhor Jesus. E obrigado, na última hora, por estar aqui na minha casa, fazendo essa cobertura maravilhosa. Vixe que papo. Valeu, galera.